A CIDADE NO BRASIL 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 Moisés perguntou O Deus de Jacó enviou-me a vocês Todos nós, meus irmãos, meus amados irmãos Conhecemos histórias de grandes milagres realizados pelo Senhor E certamente esses testemunhos são nossos incentivos Para acreditarmos na Palavra de Deus de uma forma muito superior, muito poderosa Há milagres em todas as áreas de nossas vidas Quando falamos em milagres O Senhor não se esquece de nenhum detalhe Em nós, por nós Ou em volta de nós Eles acontecem quando estamos doentes Quando o médico não encontra mais a cura Quando temos um problema financeiro Matematicamente é impossível resolver esse problema Quando há uma dificuldade de relacionamento interpessoal ou familiar Aparentemente sem solução Ou ainda tantas outras possibilidades Dentro desta perspectiva Muitas pessoas perguntam Como receber o milagre E de que forma nos tornamos aptos a receber Muita gente acha que Não recebe milagres porque não merece Note algo interessante Milagres são acontecimentos totalmente fora do comum Sem explicação conforme a sabedoria humana A palavra milagre vem do latim Miraculum E originalmente significa maravilhar-se Porém, muitas vezes Nos esquecemos dos milagres acontecidos em nossas vidas Ou quando não esquecemos Permitimos que ele se torne Uma mera lembrança Bem guardada Na última gaveta das nossas memórias Lá no nosso passado Muito distante Vamos tentar compreender melhor A dimensão do milagre Através de uma dinâmica simples Você que está ouvindo agora esse programa Pare um pouquinho Concentre-se na sua vida Em grandes momentos vividos por você Esqueça-se de tudo que está à sua volta E agora vamos passear um pouquinho Nas nossas lembranças Lembre-se de um acontecimento marcante na sua vida Algo que tenha trazido muita felicidade Observe com cuidado esta lembrança Veja os detalhes Os acontecimentos Veja as pessoas ao seu lado Como você estava nessa época Veja de onde Deus lhe tirou Veja o que Deus fez na sua vida E comece a perceber Que sem intervenção de Deus Isso não poderia ter acontecido São milagres que acontecem no nosso cotidiano Que fazem parte do nosso passado Do nosso presente E farão parte do nosso futuro Que às vezes Passa despercebido Mas a mão de Deus está lá Amém? Glória a Deus Aleluias Acredito que buscar essas lembranças Foi algo fantástico Para mim e para você Nesse pequeno espaço de tempo que eu falava Eu também estava me lembrando De coisas maravilhosas Que Deus realizou Na minha vida Tenho certeza que se você pudesse Nesse momento Dividiria suas lembranças Com quantas pessoas você pudesse Para contar o que Deus fez na sua vida Todos nós temos momentos Em que nos maravilhamos Fomos tomados Por grande felicidade E você deve ter percebido Como é bom recordar E dividir esses momentos Com outras pessoas Vamos utilizar Esses momentos especiais Para aprender Como crer em milagres E como entrar na dimensão Do milagre Para você entrar na dimensão Do milagre Você precisa acreditar Que Deus É absolutamente poderoso Sobre toda e qualquer situação Inserida No contexto da sua necessidade Deus é poderoso Para fazer milagres Não pode haver dúvidas Nem tão pouco medo Quando Deus enviou Moisés Para libertar os israelitas Da escravidão do Egito Ele teve medo Que não crescem nele E perguntou a Deus Como deveria agir Se lhes perguntasse Quem o estava enviando A resposta de Deus Foi taxativa É assim que você dirá Aos israelitas O eu sou Me enviou a vocês Em outras palavras Deus estava falando o seguinte Moisés Eu sou suficiente Eu sou soberano Apenas a minha autoridade basta E é com esta autoridade Que você irá Até o faraó Glória a Deus Aleluia É com a autoridade de Deus Que você vai bater de frente Com o seu problema É com a autoridade de Deus Que você vai superar Os desafios Os obstáculos Que você está passando da vida É colocando Deus A frente dos seus caminhos Como fez Davi Naquele vale de guerra Diante daquele filisteu Enorme Davi olhou para ele E disse Tu vens a mim com a espada E lança Mas eu vou a ti Com o Senhor dos exércitos O Deus de Israel O Deus vivo de Israel É com esse Deus Que tu vai em frente Romperá todas as barreiras Destruirá todas as muralhas Transformará todos os teus obstáculos E sairá cantando O hino da vitória Porque as portas vão se abrir Oh glória a Deus Aleluia Compreenda Que a dimensão do milagre Existe agora No presente momento Da sua vida Muitos acreditam Nos milagres feitos por Jesus Enquanto ele esteve aqui na terra E no que ele fará No futuro Contudo deixam de perceber Que a palavra viva No presente O eu sou Que realmente Ele é Em João 11 Vemos Marta falando a Jesus Assim Falando de Lázaro Ah Senhor Se eu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Jesus garantiu Aquela irmã sofredora De Lázaro Que ressuscitaria ele E Marta retrocou Eu sei Senhor Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição No último dia Mas não foi isso Que o Senhor quis dizer Jesus A palavra viva Estava presente Naquele momento Naquela hora Naquele instante De tamanho sofrimento Para aquela família Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que vem a mim Ainda que morra Viverá João 11 25 Que palavra poderosa Entenda Marta confessou Que Jesus poderia ter curado Lázaro no passado Poderia ressuscitá-lo No futuro Mas não passou Pela mente dela Pela cabeça dela Uma cura Uma ressurreição Naquele momento Afinal de contas Tinha quatro dias Que aquele homem Estava sepultado Porém para viver A dimensão do milagre Ela precisaria compreender O que Jesus Estava dizendo Nas entrelinhas Marta Eu sou Marta Eu estou aqui Aleluia Para suprir A sua necessidade Lembre-se Eu sou Jesus estava mostrando Naquele momento Eu sou a ressurreição E a vida Eu sou milagre Aqui e agora Oh glórias a Deus O milagre de Deus Não acontece Na vida das outras pessoas Não acontece Na tua vida também Irmão Na tua vida Irmão Todos os dias Tem milagre de Deus Para tua vida Pois Deus é poderoso Para fazer muito mais Do que você precisa Muito mais Do que você imagina O milagre acontece Na sua vida Do momento que você Crer que Deus Está presente E que você Coloca ele Diante das dificuldades De sua vida E marcha com a coragem Com a fé Com a certeza De que Deus Promoverá o milagre Para ele Para ele ser glorificado Na tua dor Na tua angústia No teu sofrimento Quando tu for liberto Disso Você Assim como Miriam Cantará O hino da vitória Aleluia Momento maravilhoso É aquele que você Recorda o que Deus Fez por você Levanta o memorial A Deus E a Deus Agradece pelas maravilhas Que ele possa ter realizado Na sua vida É o que Deus Mais gosta Agora que você Está ouvindo esta mensagem Eu pergunto De qual milagre Você está precisando Se você está ouvindo Este maravilhoso programa É porque um milagre Deve estar presente Na sua vida Está prestes a acontecer Na sua vida Se você está ouvindo Esta mensagem É porque Deus Quer que você escute E que tenha certeza Que ele agirá a seu favor Concorda comigo? Se não Você não estaria ouvindo Este programa Neste exato momento Que eu estou falando Este programa Tem duas horas de duração Eu participo aqui Dez minutos E é exatamente Nesses dez minutos Que você está No rádio ligado No programa do irmão Marcelo Ouvindo a mensagem Que eu estou mandando Para você agora É Deus dizendo Eu farei o milagre Da tua vida Tu crê nisso? Glorifica a Deus aí Dá um glória aí Terra Glorifica a Deus Aleluia Diga Senhor Eu creio Eu creio Eu vou cantar O hino da vitória Eu creio Que eu serei Um testemunho vivo Da tua presença Na minha vida E eu recebo O seu milagre Eu recebo Esse milagre Que o Senhor tem Para mim Em nome de Jesus Eu recebo A libertação Do meu filho Das drogas Eu recebo A libertação Das minhas filhas Da prostituição Eu recebo A libertação Do meu marido Do teu álcool Eu recebo A libertação Do meu lar Que está preso Por Satanás É isso irmãos Você vai receber O teu milagre Eu recebo A cura Dessa doença Incurável Eu recebo A cura Das dores Dos ossos Nas articulações Eu recebo A cura Da dor Na minha coluna Eu recebo A cura E a restauração Do meu corpo Em nome de Jesus Pelo poder Que é no sangue Do Cordeiro de Deus Glórias a Deus Crê no seu milagre Ele vai acontecer Sabe por quê? Porque Jesus está presente Na sua vida Agora Agora Não é amanhã Nem é depois É agora Receba Em nome de Jesus Fica na paz Fica com Jesus Porque por amor Você e a mim Ele foi para a cruz Até amanhã Se Deus nos permite Tchau 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 Tchau